Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de história. E a história que a gente vai ouvir hoje chama-se O Jacaré com Dor de Dente. Era uma vez um jacaré. Ele morava lá na argol com a sua mãe. O nome dele era Juca. Ele ficava lá e o Juca gostava de comer. Ele chupava baleinha, tomava sorvete. Nós chupava pirulito, coisas doces, coisas gostosas. Ele comia de tudo, carne. Só que tinha um pequeno problema com o Juca. Ele não gostava de escovar os dentes. Todo dia a mãe dele falava Juca, meu filho, vai lá escovar os seus dentes. E o Juca dizia Eu? Eu não. Eu não gosto de escovar dente. Não gosto do gosto do creme dental. A escova é estranha. Não quero, não quero. E ele mora. Um dia o Juca deitou na sua cama. Dormiu. E acordou um outro dia com uma dor muito grande. Mas doía, mas doía, mas doía. Doía muito. Doía muito o seu dente. O dente do Juca não parava de doer. E o Juca já estava chorando. E a mãe dele veio. Juca, meu filho, o que foi? E o Juca disse Mãe, o meu dente está doendo. E a mãe disse Eu te avisei, Juca. Criança que não escova o dente dá dor de dente. O Juca ficou muito triste. Porque o dente dele estava doendo. Então, a mãe dele falou assim Agora, Juca, a gente tem que ir lá no dentista para ele olhar os seus dentinhos e ver o que pode fazer. Assim a dor de dente vai passar. Então, o Juca foi com a mamãe dele até enxergar lá no dentista. Chegou lá, o Juca deitou na cama com a mamãe do dentista e o dentista apunhado. Juca, que dente mais sujo! Está cheio de bichinhos, de cáries que comem o dentinho e por isso que você está com dor de dente. Você não escova o dente. E o Juca, não, eu não gosto de escovar o dente. Aí o dentista explicou para ele que todo mundo tem que escovar os dentes. Toda vez que você comer alguma coisa depois você tem que ir lá escovar os dentinhos com bastante capricho e depois ainda passar o fio dental para tirar todo o resto de comida que tiver na sua boquinha. Assim os dentinhos vão ficar sempre brilhando e não vão ter cárie. Aí o Juca ficou, pensou, né? O dentista arrumou o dentinho dele. A partir de hoje, todos os dias eu vou escovar o meu dente vou deixar o meu dente bem bonito para ficar bem branquinho. E a partir daquele dia então o Juca, o jacaré nunca mais teve dor de dente. Está bom, crianças? Então lembre-se, como o Juca escovar os dentes todos os dias para não dar cárie e nem dar dor de dente. Beijo, amores! Tchau! Tchau!